Eita animal, o Tchudy, pode ser um instrumento. Através do qual eu, Mun-Ra, o Ser Eterno, destruirei o Stantecats de uma vez por toda. Não conhecia a figura, resolvi apostar que seria bacana. Ela acabou sendo um pouquinho menor do que eu gostaria que fosse, mas... Bom, essa aqui é a embalagem, né? A gente vê aqui o Mun-Ra, vê a figura, vê aqui outros personagens. Que essa aqui é a linha de 3 3 quartos, né? Não é a linha de 6. Eles têm a linha de 6, mas essa aqui é de 3 3 quartos. E aqui na frente a gente vê a figura com os acessórios. É uma estética. Apesar do tamanho, essa figurinha aqui me surpreendeu, porque ela é extremamente bem feita. Aqui eles tiveram cuidado com a escultura e com a pintura. Aqui a escultura das mãos. O corpo dele é todo coberto por essas faixas, né? Porque ele é uma múmia. Então, tiveram aqui um cuidado com a escultura do rosto, os olhos pintados de vermelho, a cor aqui da pele, meio cinza, né? Se tivesse meio estragado. Detalhe aqui do pé, a capa é removível, né? Então a gente retira aqui. A gente tem aqui essas faixas soltas também, que é um detalhe interessante. De uma borracha, a capa também é de borracha. Ele todo é de um plástico meio mais flexível, né? Não é tão rígido quanto outras figuras. Então, assim, de escultura, assim, ele parece com um rá mesmo do desenho antigo, inclusive. E foi por isso até que eu comprei ele. É bem feitinho pro tamanho que é. Detalhe aí da escultura do rosto, de capa. Como é que fica maneiro, né? Que o olho fica escondido. Com o visual meio macabro mesmo, essa múmia do mal. Olha aí a cara dele sem o capuz. Bom, em relação à articulação, ele deixa, assim, bastante a desejar. É muito simples mesmo. Esperava até que fosse mais. Ele já vem nessa pose meio curvada. Então, assim, ele só articula aqui a cabeça, que gira pra um lado e pro outro. Só é o único movimento que tem na cabeça. Então, assim, pra um lado e pro outro. O braço. Rotaciona o braço. As mãos aqui giram. Pra um lado e pro outro. Agora, perna, joelho, pé, cotovelo. Não tem nada disso. Tem aqui também uma articulação aqui na cintura, que gira pra um lado e pro outro. E é só. Não dá pra esperar nada em relação à articulação desse carinha aqui, não. Com relação ao acessório, ele não vem com muita coisa também, não. Ele vem com a capa, né? Que é de borracha, pra você colocar e tirar nele. É bem feita a capa, né? Vocês podem ver aí. Vem com uma... Com essa garra aqui do Lion, né? Com essa espadinha aqui, a espada de esteira na versão menor, que você encaixa aqui dentro e tira. E isso aqui encaixa na mão dele também. Na mão esquerda aqui. Então, de acessório, é só isso aí mesmo que ele vem. Essa é uma figura de 3, 3 quartos, né? Então, assim, eu acabei sendo um pouco otimista, querendo juntar eles com 6. Ele tem aí por volta de 7,5 centímetros de altura. Mas ele fica pequeno demais. Vou comparar aqui com o Lion, que era a figura que eu tinha do Thundercat. Mas ele fica muito pequeno, né? Vou comparar aqui também com o Homem-Aranha e o Marvel Legends. Também é extremamente diferente, né? A escala. Ele é do tamanho... Acho que nem isso. Até o curirinho aqui é maior do que ele. Consideradamente maior do que ele. Então, assim, é um cara muito pequeno. E pra usar com as figuras de 6 polegadas é realmente incompatível. Já concluindo esse breve review dessa figura que até pouco tempo atrás eu não conhecia. É o seguinte. Ele representa o Moon-Ra. Eu acredito que não tem o Moon-Ra nessa versão dele aqui na escala de 6. Conheci isso aqui por acaso. Ele tá na faixa de 30, 40 reais. Foi até por isso que eu resolvi comprar. Barato. Acho que vale a pena. É bem feito. A capa sair. É um toque legal. E representa aí o... O Moon-Ra, né? A Bandai. Esse aqui é da Bandai. Eu tinha esquecido de falar. A Bandai tem também a escala de 6 do Moon-Ra transformado. Aí tem o Moon-Ra novo e o antigo. O clássico na versão de 6 polegadas que eu vou tentar arrumar ainda. Um dos dois. Pra acrescentar na minha coleção. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se curtir dá o teu like aí. Eu vou tentar tirar umas fotinhos dele pra botar aqui. E... Até a próxima. Fui. Composição. Teste. Configura. Inscrevação.